Olá, querida comunidade educativa do Colégio Consolata. Paz e bem, estou aqui para fazer um convite muito especial. O mês de junho se aproxima e com ele festividades importantíssimas e marcantes para todos nós. Dia 20 de junho é o dia de Nossa Senhora Consolata e também o dia do nosso colégio. Vamos nos unir em preces e gravar um lindo vídeo? Conte um pouquinho da sua história, de sua trajetória no Colégio Consolata. O vídeo pode ser individual ou familiar. Pensem assim, sou do Consolata e dar Consolata. E gravem o vídeo em torno de um minuto e um minuto e meio. Eu aguardo a participação de todos vocês. E encaminhe para o meu e-mail que é valeria.colégioconsolata.com.br Estarei aguardando. Um grande beijo e até mais. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.